Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Comigo tá tudo bem, graças a Deus também. Estão vendo gente, essa maravilha de planta? Que linda! Essa aqui no dizer popular pessoal, é o lírio da paz e no científico é o espatipulim, o alice, tá bom? Então o nosso dizer é o popular, né? E essa linda planta aqui gente, os cuidados dela são mínimos, sabe? Ó que flor maravilhosa gente, muito linda e para as regas dessa planta aqui gente, ela não gosta de muita água, tá bom? Ela não gosta de muita água, muito sol, se molhar muito esse tipo de plantinha aqui gente, ela apodrece todas as raízes, né? Então molhar com cuidado, quando vê que tá precisando de uma aguinha, essa daqui daqui a pouco vou molhar um pouquinho, porque ela tá precisando de um pouco de uma aguinha, mas não pode molhar muito, ela não pode ficar no sol, esse sol bem, sabe? Do meio-dia, uma hora, né? Então o solzinho da manhã e o sol da tarde, elas gostam, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, sabe? E eu daqui uns dias vou ter que pegar essas mudinhas dela e vou ter que repartir em um outro vaso. Também gente, os nutrientes que elas precisam da terra, a minha terra, igual falei pra você, a terra vegetal, né? Tem alguns nutrientes, tem o carvão, tem o cascário, tem alguns, né? De animais também, pouquinho só, claro, né? Mas se por um acaso a terra que você tiver aí, foi da terra normal, você, pode ser um pouco de carvão, pode ser um pouco de cascalho, alguns nutrientes de animais também, bem pouquinho, claro, né? A casca do ovo, pode ser também a banana, pode ser a água da banana, igual falei pra vocês, três dias, deixar a água depois, né? molhar as plantinhas, né? Regar as plantinhas e elas vão agradecer e muito, gente. E as folhas também, né? Essas folhas aqui, a gente tem o maior cuidado, porque às vezes as folhas, elas ficam meio feinhas, ó, igual essa daqui, deixa eu ver, essa aqui, essa aqui, por exemplo, né? Então, eu pego, colto ela bem aqui embaixo, gente. Ó, eu pego a tesoura, colto ela aqui embaixo, tá bom? Ó, tirei ela já, tá? E também essas folhinhas aqui, gente, ó. Então, gente, essas folhinhas, assim, ó, eu faço assim na minha, ó, com a tesoura, eu mido bem certinho, pra, igual uma folha, sabe? Pra não sair fora do padrão. E essa parte feinha da folha, eu tiro, ó. As minhas plantas aqui gostam e não, ela não estraga, tá vendo? Ficou uma folhinha. Essa daqui, mesma coisa, gente, ó. Eu só vou cortar tipo uma folha, né? Não pode cortar de qualquer maneira, né? Senão vai ficar uma folha quadrada. Né, gente? Então, aqui, ó. E essas, essas amareladas, sai tudo, né? E não estraga a folhinha, né? Tá vendo, gente? Fica assim, assim. E essa planta fica maravilhosa. Essa outra parte também aqui, ó, a gente corta, né? Bem no comecinho dela aqui. E só ir regando, gente, cuidando das plantas, né? Olha, gente, como a minha folhagem é dentro de casa, então, eu umedici esse paninho aqui, tá? Com a aguinha, né? Com água, tá? E vou passando as folhas de leve, tá? Que eu não quero que estrague as minhas plantinhas, né? Então, a gente vai passando de leve. Olha, nessa folha grande aqui também, ó. Vai passando de leve. Elas gostam. Sempre eu faço com as minhas plantinhas isso, tá, gente? Passa em todas elas, ó. Pra tirar todo o pó delas, né? Mas elas ficam felizes, gente. Feliz mesmo. Então, já há muito tempo que eu já faço isso com as minhas plantinhas, né? Além delas ficarem nutridas, né? Nutridas com os nutrientes que elas precisam. Cuidadas, né? Então, elas vão agradecer. E muito, gente. Faça isso que vocês não vão se arrepender, tá? As flores vão agradecer bastante, tá bom, gente? Então, é isso aí, gente. O nosso lírio da paz tá aqui. Lindo, maravilhoso. Tá vendo aí? Ó, as flores aqui. Esse aqui tá saindo o botãozinho, gente, ó. Ó, esse botãozinho aqui tá saindo. Ó, que lindo, gente. Ai, meu Deus. Que maravilha. Então, é isso aí, pessoal, tá? O nosso lírio da paz. Faça isso. Vocês vão gostar bastante. O lírio de vocês aí vão crescer um lírio saudável, né? Um lírio bonito, né? Tá bom, gente? Até os próximos vídeos. Beijo pra todo mundo.